Pois bem pessoal, estamos aqui no Espaço Kids da Peixaria do Nivaldo. Um lugar pensado especialmente para as crianças, para os casais que vêm para cá tomar sua cerveja gelada, comer sua porção e as crianças se esbaldam, ficam à vontade aqui nesse verdadeiro reino da fantasia. E a novidade é a seguinte, no próximo dia 12, dia das crianças, na terça-feira, tem presente especial para as crianças que vierem com os papais aqui para comemorar o seu dia. É isso, Nivaldo? É isso mesmo, Esteves, bom dia. Estamos aqui com esse espaço que nós criamos aqui para as crianças. Então, você vem aqui na Peixaria do Nivaldo, você traz a sua criança e fica à vontade para tomar aquele chope, para comer aquela porção maravilhosa que nós servimos aqui na Peixaria do Nivaldo. E tem aqui esses brinquedos maravilhosos, onde nós temos também uma monitora que está aqui só para olhar as crianças. Não ficam sozinhos aqui. Não, não ficam sozinhos, até mesmo porque tem que ter uma segurança para a criança. O que tem aqui na Peixaria do Nivaldo para eles? Aqui nós temos um simulador de basquete, onde a criança pode jogar um basquete ali, tem o placarzinho ali, conforme ela vai acertando as cestinhas, vai marcando o placar, acaba sendo uma disputa entre crianças muito... Interação entre elas. É agradável, isso. É uma interação aí para a criança. Temos aqui o simulador de corrida, de Fórmula 1, de carrinho, né? Temos aqui para a criança também. Lembrando que o monitor está sempre em cima para ensinar, para cuidar da sua criança aqui na Peixaria do Nivaldo. Temos a mesa de air game, né? Aquele futebol de botão, né? Que a criança pode brincar também. Esse espaço aqui, onde as crianças menores podem ser... Para pintar e bordar e colorir, né? Para pintar, bordar. Temos aqui os desenhos para as crianças brincarem. E olha que interessante que elas fazem na parede, né? Estava vendo, isso aí é o registro de cada criança que vem aqui, ela tem a liberdade de pintar o nome dela lá. Exatamente. Nós fazemos questão da criança vir aqui e deixar o nomezinho dela gravado na parede. Logo, logo, isso daqui vai estar cheio de nomes aqui. E, Fórmula, está vendo que tem um banheiro especial só para elas também. Exatamente. Temos aqui um banheiro infantil, que é um banheiro preparado, só para as crianças. Adulto não usa, é por questão de higiene também. Então, só as crianças usam esse banheiro infantil. Tem TV também? Tem a TV com desenhos interativos, tem canais somente e canal infantil nessa TV. Específico para elas? Específico para as crianças. Então, me fala agora, no dia 12, próxima terça-feira, o Peixaria do Nevaldo vai abrir. Vai funcionar normalmente e com festa para as crianças, é isso? Exatamente. Dia 12 de outubro, que é dia das crianças, nós vamos abrir aqui a Peixaria do Nevaldo, além de todo o atendimento especial que nós temos todos os dias, vamos ter o dia das crianças. Então, vamos ter pipoca, algodão doce, totalmente de graça, além desses brinquedos aqui, que é totalmente de graça também para os pais trazer as crianças aqui para se divertirem. E vai dar para que horas? A partir das 9 da manhã. Então, terça-feira, feriado, 9 da manhã, a Peixaria do Nevaldo já está aberta com esse espaço aqui para as crianças. Feriado para os papais e para as mamães, menos para a Peixaria, né? Exatamente. Então, reforça o convite aí, né, para as pessoas que já frequentam já sabem, né? Ah, me fala uma coisa, tem um custo adicional isso para os pais e para as mamães, né, nos dias normais, esse espaço aqui, diz aqui ou não? Não, esse espaço aqui, ele abre todos os dias. Ele é aberto todos os dias. Não custa nada a mais? Não custa nada a mais. É totalmente gratuito todos os dias. Então, deixa o convite aí para a população matonense para que venha aqui na Peixaria do Nevaldo, dá o endereço. Exatamente. A Peixaria do Nevaldo fica localizada na Avenida Francisco Mastropieto, esquina com a Avenida Brasil. Então, já deixo o convite para vocês, dia 12, feriado, estaremos aqui com atendimento normal, presencial, esperando a sua criança vir aqui, buscar aquele algodão doce, comer aquela pipoca, totalmente gratuito, aqui na Peixaria do Nevaldo.